A reta eletrônica EL280 combina modernidade e tecnologia em sua construção. Contando com um painel de operações touchscreen acoplado ao cabeçote do equipamento, o operador tem a condição de selecionar todos os parâmetros com um simples toque na tela. Diferente das retas eletrônicas normais disponíveis no mercado, a EL280 não utiliza bandeja de óleo convencional, pois seu cárter de óleo é selado e previne a formação de borra de óleo e eventuais vazamentos. O inovador sistema de corte com faca dupla permite que a linha aparente após o corte fique menor do que 3 milímetros, eliminando a necessidade de revisão manual da costura. Além disto, por ser uma reta eletrônica, ainda conta com um arremate inicial e final, caça-fio eletromagnético, levantador de calcador automático, além da entrada USB, que permite recarregar diversos dispositivos eletrônicos. O que é 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 o que Obrigado.